Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. Magazine Semanal, síntese da semana informativa do município de Évora. Um mar de gente inundou de entusiasmo, alegria e esperança a sala de visitas da cidade de Évora, onde voltou a acontecer Abril. 200 músicos e cantadores preencheram um palco repleto de vozes e sons de uma cidade viva, de história e de uma riqueza patrimonial sem paralelo, as suas gentes. As bandas filarmónicas e os grupos corais do concelho juntaram-se em pleno palco à Ronda dos Quatro Caminhos e proporcionaram uma noite de 24 de Abril única e verdadeiramente arrebatadora. Largos milhares de pessoas tornaram Praça de Geraldo pequena para tanta vontade de viver, reviver e fazer acontecer Abril. Joaquim Soares, mestre cantador, que muito deu, fez e contribuiu para o canto e para a sua elevação a património material da humanidade. Um homem de Abril, que já não está entre nós, mas foi recordado pela Câmara Municipal de Évora e por milhares de pessoas que prestaram uma justa e reconhecida homenagem ao homem que esta noite faltava em palco. A memória preencheu o vazio. Ao fim de quase duas horas de espetáculo, os peitos encheram-se de ar, as bocas abriram-se como nunca, as palavras saíram com força. A memória tomou conta do coração da cidade e a uníssono cantou-se a grândula Vila Morena. À meia-noite, o céu rebentou de luz, cor e esperança. Decorreu nos dias 21 e 22 de Abril mais uma edição da iniciativa Desafio pela Saúde, uma organização conjunta da Câmara Municipal de Évora, ARS Alentejo, Aces Alentejo Central, Unidade de Cuidados na Comunidade, Universidade de Évora, IPDJ e Geste, que proporcionaram inúmeras atividades a todos os participantes das cidades de Évora e Mérida, que anualmente se unem nesta organização. Este ano, a cerimónia de abertura decorreu em Évora, com a presença dos representantes da autarquia daquela cidade espanhola, que tiveram oportunidade de acompanhar e testemunhar o enorme envolvimento da cidade e das pessoas nesta iniciativa. As escolas e jardins de infância do Conselho animaram a cerimónia de abertura, com muita dança, atividade física e animação. Ao longo de mais de 24 horas, aconteceram iniciativas em vários espaços da cidade, que envolveram milhares de participantes de diferentes associações, entidades e instituições do Conselho, que realizaram as mais diversas atividades desportivas, um pouco por toda a cidade, de dia e de noite. Foram mais de 24 horas de um programa repleto de muita atividade, como caminhadas, BTT, Urban Trail, Zumba, Badminton, ginástica, cross-training, patinagem, basquetebol, conferências, exposições, entre muitas outras. Este ano, com um novo pano de fundo, o Templo Romano, entre outros locais da cidade. Destaque para a recepção do Passeio Solidário Seixal Trena, cuja organização não esqueceu, uma vez mais, os carenciados do Conselho, tendo ajudado a Associação de Solidariedade Social Pão e Paz, em Évora. Foram milhares dos eburenses que estiveram envolvidos nesta iniciativa, onde a saúde, a promoção da atividade física, a prevenção e a sensibilização para uma melhor qualidade de vida estiveram em maior destaque. A Câmara Municipal de Évora promoveu mais uma etapa das Jornadas de Desenvolvimento Económico, desta feita no Centro Histórico. Trata-se de uma atividade de autarquia iniciada em 2014, com o objetivo de conhecer mais aprofundadamente a realidade económica e empresarial do Conselho, nas diferentes freguesias, sendo visitados diversos estabelecimentos comerciais e empresas, mantendo um contato direto e aberto com os empresários e comerciantes, ouvindo quais são os seus desafios e dificuldades, recolhendo sugestões, críticas e propostas, a fim de poder criar condições com vista a melhorar e potenciar a atividade económica do Conselho. Estas visitas do Presidente da Câmara Municipal de Évora têm por objetivo, igualmente, permitir a alavancagem de diversos negócios e atividades económicas, dada a possibilidade de eventuais parcerias estratégicas a estabelecer, bem como o aparecimento de novas propostas e ideias que possibilitem fortalecer ou inovar o tecido económico no Conselho. Carlos Pintesá visitou diversos estabelecimentos comerciais e manteve depois o encontro com diversos empresários e comerciantes na Associação Comercial de Évora. Esta etapa das Jornadas de Desenvolvimento Económico pretendeu ainda aferir dos constrangimentos e potencialidades da atividade económica na área territorial do Centro Histórico em particular e do Conselho em geral. No Largo da Sé decorre até ao primeiro dia de maio o Livros à Rua. Trata-se de um encontro de diversas manifestações artísticas numa celebração do livro e da leitura, que fará do Largo da Sé o palco de todos os acontecimentos. O Festival de Cultura em Espaço Público, o espaço de convívio dos livros, mas também das mais variadas formas artísticas, foi inaugurado no dia 22 de abril com uma arroada pelos Gigabombos, integrado nas comemorações do 25 de abril em Évora. À Câmara Municipal de Évora, à Biblioteca Pública de Évora e à Associação Enes País juntam-se livrarias, entidades do setor e artistas da cidade que expõem o que de melhor se faz na cidade de Évora. Eduardo Luciano, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Évora, falou sobre a importância da realização deste evento e de sua localização. Trata-se de livros à rua, trata-se de trazer para a rua aquilo que tanta falta nos faz, que é o explorar o que está nas linhas e nas entrelinhas dos livros e que nos tempos que passam é tão desprezado. Quisemos trazê-lo para perto da Biblioteca Pública de Évora. A Câmara e a Biblioteca têm tido nos últimos anos uma grande cooperação, têm construído diversos projetos em conjunto e fazia todo o sentido que uma das âncoras desta festa em torno do livro fosse junto à Biblioteca Pública de Évora. A visita de convidados de outras terras, cruzando talentos, visões e emoções, têm enriquecido esta iniciativa em Abril, Livros Mil, até 1 de Maio, no Largo da Sé. Consulte o programa em www.cm-évora.pt e não perca as diversas atividades que se vão realizar neste espaço. Agenda Semanal O 25 de Abril já foi, mas o programa de comemorações vai continuar até 1 de Maio, com os lugares de Abril e os livros à rua. Os estandes permanecem no Largo da Sé e as várias iniciativas programadas irão continuar a animar os visitantes. Delas destacamos já hoje, sexta-feira, às 21h, o concerto pelos Seven Dixie e amanhã sábado, também às 21h, o espetáculo Melão Verde, com música de Pedro Geraldes e lenga-lengas originais escritas e cantadas por Capicua. No dia 3 de Maio, quarta-feira, há cinema no Auditório Soror Mariana. Vai ser apresentado o filme Cruzeiro Seixas, As Cartas do Rei Artur, de Cláudia Rita Oliveira. Sessões, como habitualmente às 18h, e às 21h30, desta vez com a presença da realizadora. No dia 4, quinta-feira, pode assistir a uma palestra na Sala dos Leões, dos Passos do Conselho, sobre o tema O Canto Alentejano e a Luta dos Trabalhadores, uma abordagem ao Canto Alentejano na perspectiva da luta dos trabalhadores, com a organização do Sindicato dos Professores da Zona Sul e começa às 17h30. Por último, adiantamos aqui, como informação, alguns dos principais nomes já confirmados para o palco principal da Feira de São João. No dia 23, Gabriel, o Pensador. Dia 24, Orquestrada. No dia 28, Pachi Andian. Dia 29, o Dia da Cidade, há música em Évora com Carlos Leitão, Mara e Pedro Calado, entre outros. E no dia 30, a Brigada Vitor Jara. E há tudo o que temos para lhe sugerir. Acompanhe estas e outras iniciativas na nossa página oficial em www.cm-evora.pt, na Agenda Cultural da Câmara no Facebook ou ainda através da app Município de Évora, disponível para todos os sistemas operativos móveis. Aproveite as nossas sugestões e tenha uma boa semana. Agenda Semanal Pode acompanhar a atividade do Município e a Vida no Conselho nas diversas plataformas de comunicação que tem à sua disposição no sítio da Câmara Municipal de Évora, no Facebook em Évora Notícias ou no canal 387035 do MEU. Pode ainda ouvir este programa na sua rádio local, todas as sextas-feiras. Magazine Semanal Sinta da Semana Informativa do Município de Évora. Évora Local TV Canal de Notícias da Câmara Municipal de Évora